Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peço alguém pra me contar Sobre o seu dia Amanheceu e eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz Já esquecida Nem sei se eu gosto mais de mim Ou de você Vim Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto Me fazer feliz Vim Que o tempo pode afastar Nós dois Não deixe tanta vida Pra depois Eu só preciso saber Como vai você Vim Vim Que a sede chamar Me faz melhor Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto Me fazer feliz Me fazer feliz Vim Vim Que o tempo Pode afastar Nós dois Não deixe Tanta vida Pra depois Eu só preciso saber Como vai você Coisa linda Tanta vida Tanta vida Tanta vida Obrigado.